Assim que despachou o valente Paul Felder na decisão unânime dos juízes Sãos, porque o que marcou 48 a 47 para o dragão irlandês precisa ser internado com a jaqueta branca, Rafael dos Anjos fez o certo, mirou alto no rentável Conor McGregor. Ah, Renato, como você é contraditório, não é você que diz para estudar a categoria e pedir algo viável para o curto prazo, sendo que o McGregor já está casado com o Dustin Poirier? Sim, de fato, acho muito difícil que a próxima luta do brasileiro seja contra o irlandês. Mas em qualquer cenário que a gente imagine, esse duelo também não está tão longe assim. E lembrar isso a todos, inclusive ao McGregor, é uma boa. Até porque a narrativa usada pelo rapaz faz todo sentido. Sem o Habib, só ele e McGregor foram campeões lineares ali. O resto é todo mundo interino. Sei que não quer dizer muito, mas o McGregor aceitou prontamente o desafio no Twitter. E aí a gente tem que entender uma coisa. Toda a crise em 2020 com o UFC, que o levou a anunciar a aposentadoria, foi porque ele queria lutar mais e Dana White não conseguiu encaixá-lo. McGregor então quer que o seu 2021 seja como era para ter sido o 2020, ou seja, ocupado, frequente, fazendo de 3 a 5 lutas. Se ele perde para o Diamante em janeiro, pode até ser que dos anjos já seja o próximo adversário. Veteranos, ex-campeões, tem todo um histórico juntos. Se o Poirier machuca, como já se retirou da luta contra o Nate Diaz, por exemplo, pode cair no colo do dos anjos também. Como caiu no colo do Nate Diaz quando o dos anjos quebrou o pé antes do UFC 196. É a ciranda do MMA. E mesmo que McGregor vença, se o Habib não volta, com uma vitória importante o brasileiro está lá também. Por exemplo, McGregor vence Poirier e pega o vencedor de Tony Ferguson versus Michael Chandler pelo cinturão interino ou linear. Aí se sobra o Justin Gate e dos anjos leva a melhor, está virtualmente com o title shot na mão, mesmo que não seja contra o McGregor. Sendo que entre essa galera Chandler, Ferguson, Gate e dos anjos, não há uma grande discrepância comercial para nenhum lado. E volto a bater na tecla do passado porque é importante. Dos anjos tem capital histórico e toda uma química já formada com o irlandês. Foi para ele que McGregor se vestiu de El Chapo e saiu imitando aquela famosa foto do traficante mexicano cumprimentando o ator Sean Penn. Foi com ele que saiu a famosa frase da noite da calcinha vermelha quando McGregor quis dizer que quem assina para enfrentá-lo fica rico e comemora em grande estilo com a esposa. O repórter Ariel Hawane ainda lembrou hoje na ESPN que eles quase se enfrentaram numa segunda oportunidade. Antes de rolar toda aquela treta em Nova York, em que McGregor acabou jogando o carrinho de mão contra o ônibus em que estava o Habib Nurmagomedov, a intenção da empresa era casá-lo com o Rafael dos Anjos para disputar o cinturão interino dos meio médios, a categoria até 77kg. RDA vinha de três vitórias consecutivas e tinha acabado de bater o ex-campeão Rob Loller, mas aí McGregor foi preso e chamaram o Colby Covington. Tem mais, McGregor que é o lado A e tem poder de escolha pode se sentir seguro, atraído pela aquela velha matemática do MMA, fazendo aquela conta de que tirou o Eddie Alvarez para nada e o Eddie Alvarez nocauteou, tomou o cinturão do Rafael dos Anjos. Claro, nesse caso ele teria que deixar de lado o fato de que dos Anjos é mais pesado, derruba bem e poderia amassá-lo no chão como fez com o Nate Diaz. Mas por todos esses motivos, acho sim que quando o dos Anjos disse ao combate.com que vai estar na primeira fileira para assistir em loco Conor McGregor vs. Dutch Emporier, não é viagem nem perda de contato com a realidade. A ótima performance contra Paul Felder prova não só que ele consegue bater bem 70kg com 36 anos, mas que ainda é extremamente competitivo e relevante nessa faixa de peso que ele já dominou. Na boa, alguém acha que dos Anjos é carta fora do baralho contra Charles Dubronx, Dan Hooker, Gate ou qualquer um desse top 10? Portanto, tudo leva a crer que a maior bolsa da sua carreira, que seria contra o McGregor, está a um braço de alcance e ele fez bem reforçar essa história e tirar uma reação do irlandês. Mas o ponto principal aqui é que com o retorno desse ex-campeão, a categoria até 70kg fica ainda mais interessante. Ainda estamos em novembro, pessoal, então quem ainda virar membro do sexto round até o último dia do mês está concorrendo a 10 camisas do canal como essa, né? Sorteio eu vou fazer no início de dezembro. A luva vermelha do Belator participa do quadro Fala Membro. Também vai ter acesso à minha aula sobre comunicação aqui no YouTube. Muitos mais benefícios. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Hoje, mais cedo, rolou o podcast do sexto round. Acho que foi uma das melhores edições de todos os podcasts que a gente já fez. Foi um bate-papo muito legal, aberto e franco com o Patrício Pitbull, duplo campeão do Belator. Pra conferir, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.